O selo de inspeção municipal já é uma realidade em Governador Valadares. O serviço é ligado ao SimDoce, o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável do Médio Rio Doce. Com essa aquisição, as empresas têm mais facilidade para fortalecer a produção e conquistar novos públicos e mercados consumidores. O selo de inspeção municipal que você está vendo na imagem, a partir de agora, vai ter a chancela de atuação regional no nome. Esta empresa, que produz embutidos de carne suína e bovina, foi a primeira de Governador Valadares a conseguir adicionar no empreendimento a permissão para conquistar novos públicos e mercados consumidores. O empresário já faz planos para a produção e geração de empregos. Aumentando a produção, automaticamente aumenta o número, o quadro de colaboradores. Com isso, aumentando a questão de pessoas trabalhando, a geração de empregos, novos empregos. E não somente emprego, mas renda e impostos que serão gerados, tanto para a cidade de Governador Valadares, quanto essas cidades que estão aí neste raio de atuação das vendas, que nós podemos vender, que também vão ser beneficiados por esses impostos que vão, na venda legalizada, que vão ser adquirir esses produtos. O secretário executivo do SimDoce, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce, explica como surgiu a iniciativa de auxiliar os empreendedores. Além da integração de venda com mais cidades, outros elementos, como expansão da capacidade fiscal e redução de custos fixos, também são temas incluídos no programa. Então, nas discussões e nas assembleias que a gente faz junto aos prefeitos, se definiu a necessidade de termos esse serviço de inspeção sanitária. Por quê? Para os pequenos municípios, esse é um serviço especializado e de custo muito alto. Então, a gente viu dentro do consórcio a possibilidade de poder universalizar esse serviço aos pequenos municípios, aos pequenos produtores, e chegando isso através das prefeituras de forma compartilhada. Então, o custo de implantação e de operação do projeto, ele é bancado pelas prefeituras e subsidiu isso para o produtor, e dentro de uma condição que até a prefeitura de pequeno porte, ela pode participar. No caso desta empresa, que conseguiu o selo de inspeção municipal regional, o benefício imediato é poder ampliar as vendas para outras 17 cidades da região leste de Minas. Outro fator importante, avaliado pelo selo, é a segurança sanitária, que deve ser comprovada. Isso elimina os riscos à saúde da população. A partir do momento que nós adquirimos este selo de inspeção regional, é uma segurança maior que o consumidor tem em adquirir este produto, por quê? É uma segurança alimentar, não é isso? Então, porque isso aí traz um benefício, uma segurança para a família. Como a nossa empresa é uma empresa familiar, nós sempre preservamos isso, de ter produtos que vêm trazer benefício para a saúde alimentar da minha família e daqueles que adquirirem os produtos. O projeto que auxilia os interessados em ter o selo de abrangência regional é vinculado ao Sindose. Existe um processo específico que deve ser feito por representantes de micro, pequenas e empresas familiares, que têm o objetivo de expandir o comércio regionalmente, e precisa do selo. É só procurar o Sindose, que o Sindose vai agendar a visita técnica ao seu empreendimento e avaliar como está a sua estrutura e se é necessário algumas adequações estruturais, operacionais, para que você tenha o selo. Para o produtor, o empresário de outros municípios que fazem parte do consórcio, é só entrar em contato com a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura vai nos comunicar e nós vamos agendar a visita técnica ao empreendimento. Ainda este mês, o selo de inspeção municipal regional será lançado em outros quatro municípios da área de cobertura da TV Leste. Dia 15, em Tarumirim, às duas da tarde. Dia 16, em Alvarenga, no mesmo horário. Dia 23, na cidade de Galiléia, também às 14 horas. E no dia 28, em Capitão Andrade. O horário é uma e meia da tarde.